A compreensão do espaço nos faz procurar espaços fora daqueles que estamos habituados a apresentar os nossos trabalhos. Inquino, peça automática e deambulatória, com uma simples ficha técnica, permitindo a circulação fácil e fluida, cujo objetivo é permitir a saída desta dança dos lugares convencionais específicos, fazer com que a dança encontre outras disciplinas artísticas, mas também para expor a novas apreciações, reinventar outros lugares de representação, um destino, um lugar onde as correntes artísticas se cruzem. Dois corpos que evoluíram neste tempo, neste espaço em sério, olhando para o homem como um espelho da imagem presente em movimento e presente em movimento, contornando traços com ou sem turbulência. Como esses corpos reagem aos movimentos flutuantes, sensíveis e dinâmicos, em ritmos inseridos num contexto de improvisação ou transformação contínua. As imagens trazidas e ouvidas no presente, também no passado, tornam o sujeito de procuração. Reincornação de corpos, da formação feita dos corpos. A memória, traços, circulação, do som, momentos de respiração e suspensão. A memória, o que eu não sei, que tá louca, que tá louca! A memória, que tá louca! A CIDADE NO BRASIL Quando recebemos deste programa, este convite de dança contemporânea, achei uma coisa muito estranha, porque eu pratico só danças tradicionais. Eu não sabia que havia outras danças. Quando chegou este projeto, vi que, afinal, tem outras danças. Aqui é Moçambique. No momento em que estávamos a aprender, achei ser uma coisa muito bonita. A partir do nosso próprio corpo, podemos criar bons movimentos, mas não movimentos específicos. E isso, para mim, trouxe-me uma grande surpresa. Eu acredito que, daquilo que eu aprendi desde o primeiro dia até o dia de hoje, constitui como uma grande relevância. Vou colocar isso como uma coisa não só de memória, mas sim como uma coisa contínua, porque aos meus movimentos, sempre que eu ando, parece que estou a praticar mesmo a mesma dança. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL